E aí garotinha e garotinha! Beleza? Feliz Páscoa pessoal! É isso mesmo, já estamos chegando aí a mais uma Páscoa e eu hoje no vídeo eu quero passar para vocês aqui 10 vocabulários, 10 palavrinhas que tem tudo a ver com a Páscoa que vai te ajudar bastante aí na hora da sua interação em inglês. Beleza? Então fica comigo até esse vídeo porque além das 10 palavrinhas que eu vou passar para vocês, eu tenho um presentaço para você que ficar até o final. Bora lá! Muito bem! Então para esse vídeo não ficar muito longo, vamos direto ao ponto. Tudo que eu falar aqui para vocês hoje está relacionado com a Páscoa. É um feriado que muita gente gosta, porém esse ano vai ser um pouquinho diferente para muitas pessoas devido à pandemia mas não podemos deixar esse espírito da Páscoa de lado e vamos tentar superar esse momento aí com a nossa família. Então vamos lá! Primeira palavrinha é a palavra quaresma. Como que se diz quaresma em inglês? Você vai dizer Lent. Exatamente! Volta aqui ó! Lent. Tá? Lent. Muito bem! Se você é católico, sabe que durante 40 dias o pessoal aí faz a famosa quaresma. Combinado? Segunda? Vamos para a segunda? Vamos lá então! A segunda nós vamos falar sobre a Sexta-feira Santa. The Good Friday. Exatamente! Tomorrow is Good Friday. Amanhã é Sexta-feira Santa. I won't work on Good Friday. Eu não trabalharei na Sexta-feira Santa. Aqui vai uma dica que é muito legal para quando você for mencionar os dias da semana ou então qualquer palavrinha que tenha dia nela, use sempre a preposição on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Holiday, on Birthday, on Good Friday. Combinado? Tá aí uma diquinha bônus aí que veio agora na caixola aqui. Então vamos lá para a palavra número 3. Domingo de Páscoa a gente pode falar de duas formas, tá? Que vai ser a dica número 3 e a dica número 4. Você pode dizer o Domingo de Ramos que é o Palm Sunday, ok? Palm Sunday ou então você simplesmente diz Easter Sunday, que é o Domingo de Páscoa. Aí você escolhe, aí você vê aí qual é a melhor opção para vocês. Geralmente na linguagem mais assim de igreja, mais católica, se você tem esse hábito, né? De estar entre pessoas aí da sua igreja, provavelmente o Domingo de Ramos vai fazer mais sentido para você, tá? Agora a diquinha mais legal que eu queria dar para vocês aqui, de número 5, que é o qual? A caça aos ovos de Páscoa. Se você está aí no seu au pair, se você está aí na sua cidade, fora do Brasil, nos Estados Unidos, enfim, qualquer lugar que você esteja, vai passar a Páscoa e está tomando conta de criança, com certeza você já falou ou vai falar Easter Egg Hunt, que é a caçada aos ovos de Páscoa. Uma brincadeira muito legal, aqui em casa a gente procura fazer sempre. Eu sei, meu filho tem 9 anos, mas essa questão da Páscoa, esse espírito da Páscoa, para mim, é muito legal. E a gente faz todo ano aqui em casa e é bem legal. Easter Egg Hunt. Boa, se tem o Easter Egg Hunt, nós precisamos do quê? Do Easter Bunny, que é a nossa palavrinha de número 6, que é o coelhinho da Páscoa. Lembrando que coelho em inglês se diz Rabbit, tá? Porém, de um jeito carinhoso, para o bichinho bonitinho, crioso, que é o coelhinho, a gente usa a palavrinha Bunny. Então, Easter Bunny é o famoso coelhinho da Páscoa, mais conhecido como coelho, o coelho da Páscoa. E a expressãozinha de número 8, ela é a tradução literal, tá? Quem aqui já assistiu o filme Paixão de Cristo, com o Steve Cavizel, uma coisa assim, um filmaço, por sinal. Se você estiver aí de boa aí na quarentena, ou estiver de boa aí assistindo esse vídeo, já graças a Deus, já saiu da quarentena, já não tem mais pandemia. Mas se quisesse um bom filme, assista. The Passion of Christ. Um baita filme e essa é a tradução literal para A Paixão de Cristo. Muito bom esse filme, assista que você não vai se arrepender. Dica número 9, ai, agora vamos falar um pouco da culinária. Quem aqui gosta de um bacalhau? Eu, sinceramente, não gostava de bacalhau até vir morar aqui em Portugal. Mas bacalhau, do jeito que a galera faz aqui, do jeito que eu comi, eu adorei. Então, eu vou passar aqui para vocês uma dica. Primeiro, o nome, que é Codfish, tá? Bacalhau em inglês é Codfish. Tomorrow is good Friday and I will eat some codfish. Amanhã é sexta-feira santa e eu vou comer um pouquinho de bacalhau. I can eat my codfish roasted or baked, no sentido de assado. Fried, frito ou boiled, fervido no sentido de cozido. Tá bom? Tá aí mais quatro diquinhas aí de culinária do chefe Fúvio para você. E aí, para encerrar, nós temos mais duas faltando aqui, que é a palavrinha missa. Muita gente vai à missa e tenho certeza que nessa Páscoa nós teremos aí algumas missas online. E como que eu falo missa em inglês? Mass. Tá? E a missa de Páscoa não pode deixar de ter a palavrinha Easter nela. Então, fica Easter Mass. On Sunday, I cannot miss the Easter Mass. Cara, no domingo eu não posso perder, deixar de assistir a missa de Páscoa. Combinado? Para você que ficou até o final, nós temos aqui um presentão. Antes de eu dar a dica número nove, que é o meu e-book 500+, que são 500 frases com áudios de nativos americanos em diversas situações do dia a dia, para te preparar para uma eventual viagem e para você treinar o listening. Se você treinar o seu listening, o seu speaking vai ficar, ó, top. Tá bom? O link está aqui embaixo, é só clicar, baixa ele lá e aproveita. Então, a dica de número dez é o famoso o quê? O ovo de Páscoa. Sim, Easter Egg. Chocolate Easter Egg. Uma dica que eu vou dar para vocês, que é chefe, que nessa época do ano gosta de fazer um chocolatinho aí para dar para a família, fazer umas trufas. Aproveita esse ano e coloca o nome em inglês. Chocolate Easter Egg. Crunchy Easter Egg. O ovo de Páscoa crocante. Fica aí um desafio para você que está aprendendo inglês e que é uma cozinheira ou um cozinheiro de mão cheia aí para fazer os ovos de Páscoa da família e da rapaziada. Beleza, garotinho? Então, tá aí. Espero que tenham curtido esse vídeo. Uma excelente Páscoa para vocês. Se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, é só procurar arroba Fulvio Porto no Instagram e também se inscreve no meu canal aqui no YouTube, porque todo dia eu tenho colocado vídeos aqui, todo dia e toda terça, quarta e quinta, seis horas da manhã acontece lives ao vivo e gratuita. Aproveitem essa Sexta-feira Santa, esse Sábado de Aleluia e esse Domingo de Páscoa para renovar o sentimento de família. Abraça seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, quem você estiver do seu lado. Aproveita que eles estão vivos. Não deixe para fazer homenagens enquanto eles tiverem passado para o outro lado. Faça homenagens hoje. Abraça, beija, ligue para quem você achar que tem que ligar. Aproveita para fazer o bem, para espalhar amor. É isso que a gente está precisando nesse momento tão difícil que nós estamos passando no mundo inteiro. Spread love. Espalhe amor. Beleza, garotinho? Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Boop!